Música Os pontinhos brancos se multiplicam na paisagem. O cabeça seca é uma espécie nativa do Brasil. Agora adivinha o reflexo, que bicho é esse? O tuiuiu se destaca pela cor vermelha no pescoço. É a ave símbolo do Pantanal. Pantanal? Será que estamos no Mato Grosso do Sul? Não, estamos na região noroeste do estado de São Paulo, onde essas aves também habitam. Quem não são daqui são as muitas espécies que estão debaixo d'água. O Rio Grande faz divisa entre São Paulo e Minas Gerais. Mas quando o assunto é peixe, não há limites geográficos. O rio é uma bagunça ecológica. No mapa das invasões, essas águas têm a tilápia, que é de origem africana, o porquinho, que é da bacia hidrográfica do Tocantins, Araguaia, e lá da Grande Bacia Amazônica, são originárias as espécies. O tucunaré e a curvina. Olha aqui, o que saiu aqui, olha o tamanho da curvina. A bela curvina. Olha aí. Curvina. Tem muita aqui? Muita. Muita, muita mesmo. Entre tantos peixes exóticos que vivem por aqui, nas últimas décadas apareceu outro, o maior de todos, o pirarucu. Na ciência, a concentração de espécies de outras bacias hidrográficas é conhecida por fusão invasora. Na prática, a consequência é que uma espécie exótica pode ajudar outra espécie exótica a se estabelecer, o que representa uma ameaça aos peixes nativos. É reportado pelos pescadores da região que há muitos, dentro do estômago, quando se abate, uma grande quantidade de peixes exóticos que já existiam na região. É tucunarézinho demais, tilapinha pequena demais e camarão. Camarãozinho também? Camarãozinho demais, demais, demais. E tudo espécie exótica aqui, né? Tudo exótica. O tucunaré e a curvina já comiam predadores dos ovos e larvas. Então o lambari já tinha sido muito predado por outros predadores que facilitaram esse predador novo chegar lá. Também esses predadores acabam virando a presa desse grande predador de grande porte, o capirarucu. Então ele começa a comer a curvina, o tucunaré e tirar vantagem disso, porque ele chega a um porte muito maior do que ele. Haja alimento para matar a fome desse peixe. Existem registros no Rio Grande de pirarucu com mais de 100 quilos. Um pirarucu, comparado com um tucunaré, ele vai comer muito mais peixe de pequeno porte do que um tucunaré e do que uma curvina. Simplesmente pelo porte dele e pela quantidade de energia que ele vai precisar para manter aquela massa corpórea, né? Ele está em um ecossistema onde não era para ele estar naturalmente. O pirarucu é natural de riachos de água preta e rios e lagos da Amazônia, né? Então ele se adaptou muito bem a essa região nova do Alto Paraná porque são regiões artificiais que já tem um problema de barragens, que modifica todo o ecossistema, acaba diminuindo a quantidade de espécies nativas. Pessoas desavisadas há muitos anos, né? Achavam que quando você constrói um reservatório, você já tem que soltar espécies exóticas. Isso não é verdade. Você acaba criando mais um estressador no ecossistema e acaba facilitando essas invasões, como a invasão do pirarucu. Essas fotos históricas mostram as cachoeiras do Marimbondo que ficavam no Rio Grande e no município de Issem. Existiam paredões de quase 30 metros. Só que as quedas d'água deram lugar à construção da barragem no começo da década de 1970. Muita piracajuba, muita tabarana. Pegava muito aqui. O Rio Grande era um rio de corretiza. Com a instalação de hidrelétricas que dificultam o ciclo de reprodução das espécies nativas e com a presença de animais exóticos, alguns peixes praticamente sumiram dessa paisagem. e pescavam jurupoca, pescavam piapara. Todos esses peixes da bacia pegavam, né? E agora sumiu o peixe. Tem ainda, mas não em abundância como tinha antigamente o peixe. Ah, entrou esse pirarucu agora aqui, né? Pirarucu, porquinho, CD. Esses peixes que entram aqui, curvina. Eles comem os alevinos dos outros, né? Na pescaria de pirarucu, o silêncio é fundamental. Ele é muito arisca, ele é um peixe que se começar a bater no barco, ele é pior do que a piapara. Ele bateu no barco, aí se foge. Barulho? Barulho nenhum. Nem conversar. Às vezes se conversa, ele some. Em silêncio, batemos esse barranco atrás do peixe. E cada vez que o pirarucu aparecia para respirar, aumentava a esperança. Até que de repente, quando a gente menos espera... Oh, pega, 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 pega o pirarucu, pirarucu. Pirarucu. Pegou. Aqui. E como que foi o arremesso? Paulo, arremessei nos meus pés praticamente. Ele está muito próximo da gente. Muito próximo. Olha que bicho lindo. Por isso que a gente tem que pescar dentro d'água, Paulo. E esse é um grande filhote, né? É um grande filhote. Filhotão aí. É. Quantos quilos mais ou menos? Ah, mas dá uns 7 quilos, né? Não é muito. Um grande filhotão. Posso pegar? Não, é a cabeça. Tem que tomar cuidado. É a cabeça. Olha a braveza desse peixe. Dizem que na Amazônia, que é o lugar dele nativo, em alguns lugares ele consegue transferir, se locomover, né? De uma lagoa para outra, por terra mesmo, né? Um peixe que, entre aspas, anda, né? Anda. Mas olha que peixe lindo. O que chama também a atenção são as escamas dele, né? Parece que formam uma armadura. Ela impacta, perfuração, né? Mordidas de piranha. Ela consegue resistir à espécie. Inclusive, é estudo, né? De alguns pesquisadores para colete à prova de bala, justamente por conta da disposição. São duas camadas de escama com gordura e formam essa armadura do pirarucu que torna o peixe tão resistente. Reparem nesses pontinhos nas laterais. São poros que ficam nas escamas e formam o sistema sensorial dos peixes. Essas linhas captam ondas sonoras que ajudam a espécie a perceber, por exemplo, a presença das presas. Os pirarucu se multiplicam, boiam por todos os lados. E a gente continua de olho no peixe, enquanto estão de olho na gente. A família Canarinho fez ninho no tronco seco. E a trilha sonora dessa pescaria não poderia ser mais agradável. O macho solta a voz. Dá o alerta para defender o território. É que na vizinhança tem visita. No tronco ao lado, outro casal responde. E a gente fica no meio dessa disputa de cantos, só curtindo o show. O som está bonito, mas e o peixe? É, pescador, pode esperar sentado que de pé você cansa. E quem disse que sentado não pega peixe? Pirarucu, pirarucu, pirarucu. Pegou? Pegou do mesmo jeito, Paulo. Sem arremessar? Sem arremessar. Olha. A briga é forte. A briga é boa, hein? Sem arremessar, esperando ele sair. Ele veio procurar. Eu agachei, ele veio perto de mim, Paulo. Que bonito. Que bonito, bonito, bonito. Que pulo lindo. Que lindo ele vai. E esses são os mais bravos, né? Os mais agressivos, né? Os mais agressivos. Que lindo. É o que a gente fala, é quase que uma pesca de espera, né? Você joga a isca e deixa ele na raseira, né? Na raseira, porque ele está vindo comer muito perto do barranco. Não tem como você não pescar barranco. Que peixe? Esse, quantos quilos? Ah, esse daqui é uns 7 a 8 quilos, né, Paulo? Só. Dá uns 8 quilos, dá. Padrão bom. Olha que briga. Ele é muito forte, né? Muito. É o rei dos rios amazônicos, né? O maior peixe de escamas de água doce, né? Vale destacar, né, Odair? A tralha que você está usando, né? Muito fininha, né? Uma linha 0,26. Varinha, tudo. Fica a dica, então. A tralha, a linha 0,26. Não é uma tralha pesada, mas é uma tralha, uma linha muito resistente, né? Muito resistente. Se for, não for uma linha boa, não pega, né? Não pega. Puxa, não tira, né? Não adianta. Não tira. Pode é mesmo pequeno, Paulo, mas ele rebenta. E olha onde a gente está pegando. É como se fosse pegar, pescar porquinho aqui, né? E ele briga até o final, né? Até o final. Ele não se entrega, não. Não se entrega. Ó, ó. Ó, vai ganhando linha. Sai ali. Bonito. Tem que tomar um maior cuidado agora na hora de tirar, porque é a cabeçada dele. Olha só como ele briga no barro. Como ele briga no barro, como ele é forte. Está bem fisgado, a gente percebe ele no canivete, né? Mas, como ele é muito forte, a gente nunca se sabe, né? Não, nunca se sabe. É só um bem pequenininho, então a gente tem que trabalhar com cuidado. Com calma. Com calma. Vamos tentar cansar o peixe aqui e ele vai dando um banho na gente aqui. Dando um banho. Ah, esse dá uns 10 quilos, Paulo. Uns 10 quilos, já? Já, já. Está bem gordo. Uns 10 quilos. Atolar, colocar o pé no barro. Ele aguenta muito, é um peixe muito resistente, fora d'água. O pirarucu não tem pulmão. Ele tem uma bexiga nadatória modificada, né? Ele não entra na categoria de peixes pulmonados. Mas, a grosso modo, ele é um peixe que respira fora d'água e ele é muito resistente, né? Outra curiosidade da espécie é essa boca, né? Ele se alimenta por sucção. Você pode notar que ele até tem pequenos dentes serrilhados, né? Mas, na verdade, ele se alimenta por sucção. Então, qualquer peixinho que passa na frente dele, olha o tamanho da boca que ele abre. Ele suga, né? Tudo que vê pela frente e acaba engolindo. Então, é um peixe voraz, tem muito apetite. Dizem até que ele pode se alimentar de 10 quilos de peixe por dia. Um exemplar maior, óbvio. Esse daqui tem cerca de 10 quilos. Lembrando que é uma espécie invasora. Aqui na Bacia do Prato, é uma espécie amazônica. Todo pirarucu, por ser exótico, ele tem que ser embarcado. Sem sombra de dúvidas, eu como especialista em invasão, posso falar que ele deve abater esses animais. Então, sempre que você pegar um pirarucu, não faça o pesque só. Nós já fomos orientados pela polícia ambiental. Se tiver esse vídeo, a gente vai procurar que não podemos repovoar o rio de novo. Então, quem quiser, quem pesca com a gente, é levar para comer. E um peixe grande aí, dá para ganhar quanto, um pescador médio? Ah, um pescador, um peixe desse, Paulo, é 20 reais sujo. Sim. O quilo? O quilo. Eu daria 2 mil reais um peixe desse. É um bom dinheiro. Um bom dinheiro. E para quem vai revender, dá mais. Dá uns 3, ele faz uns 3, 3,5. Nessa confusão de espécies exóticas, os peixes nativos perderam espaço para os invasores. Mas a gente não tem um estudo concretado. Não pode, pode, come, não faz, nós não temos. Enquanto não surgem respostas para esse problema, os pirarucus continuam por aqui. É uma boiada que quebrou a cerca e não consegue comer. Perdemos o controle. É, mas algo precisa ser feito para frear essa boiada debaixo d'água. Para que o Rio Grande volte a ser a casa dos peixes nativos, que sempre mataram a fome de muita gente e fizeram dessas águas sinônimo de vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau.